Olá, na aula de hoje nós vamos trabalhar com espaços vetoriais com produto interno. Mas o que significa produto interno? Vamos imaginar então o nosso vetor V dado pelas coordenadas x1, y1. O tamanho desse vetor, ou seja, essa distância aqui D, se a gente pensar geometricamente falando, a gente teria aqui um triângulo retângulo, ok? Então pelo teorema de Pitágoras, D ao quadrado é igual a x1 ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto nós chegamos que esse tamanho D é a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Bom, essa distância D a gente vai chamar agora de norma do vetor e vamos colocar a notação do V entre as duas barras, ok? Bem, se a gente fizer esse cálculo da distância e ela der igual a 1, a gente vai dizer que esse vetor é um vetor unitário ou que esse vetor está normalizado. Esse é o termo que a gente utiliza agora. Bom, e o produto interno? Como é que a gente vai trabalhar isso? O produto interno nada mais é do que uma multiplicação entre dois vetores. Mas essa multiplicação entre dois vetores pressupõe a obtenção de um número que é real e não de um outro vetor. Porque senão no caso nós estaríamos falando de produto vetorial. Então quando eu multiplico dois vetores eu tenho duas possibilidades. Esses dois vetores multiplicados me dão um número real, então a gente fala de produto interno ou produto escalar. E se a gente multiplicar esses dois vetores e o resultado for um terceiro vetor, a gente diz que a gente tem um produto vetorial. Ok? Então nessa disciplina nós vamos tratar simplesmente do caso em que dois vetores multiplicados me dão um número real. Vamos pegar aqui então o meu vetor V, velocidade, e o meu vetor F, força, e o vetor F aqui nas coordenadas x2, y2. Bom, se a gente pensar do ponto de vista da física, ok? Tem um conceito chamado trabalho que é dado da seguinte forma. Quando a gente aplica uma força sobre um objeto e esse objeto, como é que eu vou colocar assim, tem uma certa velocidade, a gente diz que essa força realizou um trabalho, tá? Que a gente realizou um trabalho sobre esse objeto. E esse trabalho é calculado por essa expressão aqui. Então a gente tem a intensidade da minha força vezes a intensidade da minha velocidade, que é o tamanho do nosso vetor aqui, vezes o cosseno de θ. θ nada mais é do que o ângulo entre os dois vetores. Bom, vamos colocar aqui, vamos vermelhinho, trocar a cor. Cosseno de θ. Então a gente tem aqui o vetor V, o vetor F, e o θ é o ângulo entre os dois. O vetor V, vamos chamar aqui que ele tem um ângulo θ1. E o vetor F, que é aqui grandão, um θ2. Então esse cosseno de θ pode ser escrito como cosseno de θ2 menos θ1. Então, ó, esse ângulo entre o V e o F, que é o ângulo aqui θ, pode ser pensado θ2 menos θ1. E aí, trigonometria, né, cosseno de um ângulo menos o outro, a gente pode abrir nessa expressão aqui. Então cosseno de θ2, cosseno de θ1, mais seno de θ2, seno de θ1. Ok? Bom, como é que a gente vai relacionar esses cossenos todos com o tamanho do meu vetor e as coordenadas x1, x2, y, y2? Bom, cosseno de θ2, cosseno de θ2, então aqui o θ2 está aqui. Como é que a gente calcula o cosseno? A gente tem cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então o cateto adjacente é o x2, e a hipotenusa é o tamanho do meu vetor F. A mesma coisa com o θ1. O θ1 é esse ângulo aqui do V. Então a gente vai pegar o cateto adjacente, que é x1, dividido pela hipotenusa, que é o tamanho do V. E o seno? O seno a gente vai pegar o cateto oposto. Então quando eu pego aqui seno de θ2, eu vou pegar o cateto oposto, que é y2, dividido pela hipotenusa aqui, que é o tamanho do F. E a mesma coisa aqui, y1 sobre o tamanho do V. Se a gente pegar essa equação aqui, substituí-la nesta daqui, nós chegamos que o trabalho pode ser dado por essa expressão aqui, x1, x2, y, y2. Por quê? Porque esses termos aqui F e V embaixo vão ser cancelados com esse F e V que está multiplicando aqui em cima. Então, quando eu multiplico esses dois vetores, a gente tem aqui então esse tipo de multiplicação. E aí a notação para produto interno que a gente vai escrever vai ser colocado entre o sinal de menor e maior, o V e o F aqui, que são os dois vetores que estão sendo multiplicados no meio. Bom, mas o que isso vai me auxiliar, o que vai me ajudar a resolver as contas da minha vida? Vamos colocar assim. Bom, vamos começar então definindo, agora que a gente já tem uma ideia geométrica do que está acontecendo, o que significa o produto interno. Então, vamos colocar o seguinte, seja V um espaço vetorial real. Um produto interno sobre V é uma função em que cada par de vetores U e V associa um número real denotado por o V desta forma, satisfazendo as propriedades. Então, agora eu vou pensar, eu tenho um espaço vetorial, eu tenho vetores dentro desse espaço vetorial e se eu conseguir fazer uma função que pegue dois desses vetores e associe com o número real, a gente vai chamar essa função de produto interno. E essa função tem algumas propriedades similares àquelas propriedades que a gente estava vendo de subespaço vetorial lá em umas aulas anteriores. Então, se eu fizer o produto vetorial de U com V, esse produto vetorial sempre dá maior ou igual a zero para todo o vetor V. Lembrando que, por que é sempre maior ou igual a zero? Porque quando eu faço aqui, eu estou fazendo x1, x2, y1 e y2. Ok? Opa! E se um dos meus vetores for zero, a gente tem essa aqui, a igualdade, a gente tem esse produto vetorial como sendo igual a zero. Se a gente multiplicar um alfa num dos vetores desse produto interno, esse alfa pode ser colocado para fora, digamos assim, dessa expressão aqui do produto interno. Para todo alfa que seja um número real. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. Outra coisa que a gente pode fazer também é a questão da distributiva aqui. Então, eu tenho um vetor que, na verdade, é U mais V, produto interno com W. Eu posso escrever U, produto interno com W, que é esse primeiro, e o V, produto interno com W, que é o segundo. E a gente pode escrever, tanto faz, o V como o VU para produto interno. Então, essas são as quatro propriedades que tem que satisfazer o produto interno. Bom, como é que a gente pode, então, trabalhar com essa questão do produto interno? Dá um exemplo aí de como fazer isso. Vamos imaginar que nós temos duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B, e elas vão fazer uma aposta e vão jogar duas moedas. Bom, quando a gente joga duas moedas, o que pode sair? Quais são as possibilidades de sair? Pode sair cara-cara, pode sair cara-coroa, pode sair coroa-coroa. Então, a gente tem um espaço amostral que está colocado aqui para vocês. Associado a esse espaço amostral, tem as probabilidades de terem essas combinações. Então, cara-cara aparece uma vez em quatro. Cara-coroa pode sair cara-coroa ou coroa-cara. E nos dois casos, a gente teria a mesma configuração. Então, eu tenho duas chances num total de quatro, que a gente escreveu aqui simplificando como meio. E coroa-coroa, uma chance em quatro. Bom, vamos imaginar a seguinte aposta. Se a gente pensar desta forma, a pessoa B vai perder 20 reais se sair cara-cara, ela perde 12 se sair coroa-coroa, e ganha 18 se sair cara-coroa. Então, a pessoa A ganha se saírem dois lados iguais, e a pessoa B ganha se saírem dois lados diferentes. E a pergunta é, essa é uma aposta que é justa? Como é que a gente vai ver se essa aposta é justa? Bom, a gente tem um vetor, digamos assim, de probabilidade, um quarto, meio, um quarto, e o A a gente tem, ganha 20, perde 18, que é a probabilidade aqui associada com a do meio, e ganha 12, opa, perdão, ganha 12 se saírem coroa-coroa. O valor esperado pode ser calculado como produto interno entre essa probabilidade e os ganhos possíveis do jogador A. Então, vai ser um quarto vezes 20, mais meio vezes menos 18, mais um quarto vezes 12, e isso dá menos 1. Então, o valor esperado do jogador A é menos 1. E do jogador B, então a gente troca aqui os sinais, né, porque se o A ganhava 20 aqui, o B vai perder 20 aqui. E assim por diante desses outros dois. O valor esperado do jogador B vai ser produto interno dessa probabilidade com os ganhos possíveis do B. Então, vai ser um quarto com menos 20, meio com 18 e um quarto com menos 12, isso dá 1. Nota que o valor esperado para o jogador A é menos 1, e o valor esperado para o jogador B é 1. Então, nessa aposta, o B tem uma certa vantagem. Em termos não das probabilidades, porque a gente tem aqui 1 quarto e 1 quarto seria meio para o A e meio para o B, mas em termos dos ganhos possíveis que o B teria se saísse aquilo que foi o combinado para ele ganhar. Então, o que seria uma aposta justa? O produto interno do jogador A, o valor esperado para o jogador A é 0, e do jogador B também ser 0. Mas o que significa o produto interno ser 0? O produto interno ser 0 está associado à ortogonalidade. Então, vamos imaginar que a gente tem um vetor U, X1, Y1, e temos um vetor V, X2, Y2. O produto interno do V vai ser X1, X2, mais Y1, Y2. Esse produto interno, se a gente seguir o mesmo princípio que a gente utilizou lá quando fez a explicação em relação ao trabalho, pode ser escrito também como sendo a norma de U, a norma de V, cosseno do ângulo entre os dois. E se eu faço esse produto interno da zero, isso significa o quê? Que o cosseno de teta é zero. Se o cosseno de teta é zero, a gente tem que o valor do ângulo é 90 graus. Então, o ângulo entre o vetor U e o vetor V é de 90 graus, eles são perpendiculares e, portanto, ortogonais, e também são linearmente independentes. Isso aí depois vocês podem dar uma olhada e tentar provar. Então, a gente teria dois vetores linearmente independentes. E o fato de a gente ter dois vetores linearmente independentes é o que vai ajudar a resolver muitos dos nossos cálculos. Só um detalhe. A gente pode calcular o ângulo entre dois vetores se a gente pegar essa equação aqui, vou isolar o cosseno do teta, então eu vou pegar a norma de U e a norma de V e passar dividindo. E aí chegamos nesta expressão aqui. Então, eu consigo calcular o ângulo entre dois vetores dividindo o produto interno pela multiplicação das normas de cada um deles. Ok? Bom, como é que a gente vai fazer a conta, então? Vamos colocar em números isso. Vamos pensar uma base V1, V2, V3, V4, Vn. É uma base de um espaço vetorial V. A gente vai dizer que essa base é ortogonal se o produto interno de dois vetores i, j, quaisquer, sendo i diferente de j, se o produto interno desses dois vetores é zero. Então, os vetores da base são ortogonais 2 a 2. Então, se a gente imaginar uma base e pegar dois vetores, dois vetores, dois vetores, todos 2 a 2, e o produto interno de todos eles for zero, a gente tem uma base que é ortogonal ou ortonormal. Esse também é um termo que é bastante utilizado. Por exemplo, a gente tem aqui a nossa base canônica, 1, 0, 0, 1. Se a gente fizer o produto interno entre os dois vetores, a gente vai ver que esse produto interno dá zero, então, portanto, a gente tem uma base aqui, que é uma base ortogonal. E se a gente tiver essa base ortogonal, o que ela auxilia a gente a escrever qualquer vetor nessa base? Como é que a gente poderia fazer? Para a gente poder escrever um vetor qualquer numa base ortogonal, a gente tem o que a gente chama de coeficiente de Fourier. Eu vou fazendo a conta no exemplo e a gente vai chegar a deduzir esse coeficiente. Então, vamos imaginar que a gente tem uma base B, que é 1, 1, menos 1, 1, e essa base é ortogonal. Se vocês fizerem o produto interno desses dois vetores, vocês vão ver que esse produto interno vai dar zero. Então, produto interno de 1, 1, menos 1, 1, fazendo a multiplicação, temos aqui o zero. E eu quero escrever um vetor 2, 3 nessa base B, que é ortogonal. Como é que a gente estava fazendo para escrever qualquer vetor em qualquer base? Eu tenho o meu vetor aqui, 2, 3, ele vai ser um x1 do primeiro vetor, mais um x2 do segundo vetor. Como é que a gente estava resolvendo e calculando esses x1 e x2? A gente escrevia um sistema de equações lineares e resolvia esse sistema. Se a gente tem um espaço de duas dimensões, a gente vai ter o x1 e x2 para calcular, isso não é problema. Mas isso se torna realmente um problema quando a gente começa a ter um espaço com N dimensões. Como é que a gente pode utilizar o produto interno para calcular esse x1 e x2 e, portanto, escrever esse vetor 2, 3 nessa base, que no caso é ortogonal? Ao invés, então, da gente utilizar o sistema de equações lineares, nós vamos utilizar o produto interno para calcular o x1 e x2. Como é que vai ser feito esse cálculo? Nós temos lá o vetor 2, 3, como sendo x1, 1, 1, mais x2, menos 1, 1. E a gente vai fazer o quê, então? A gente vai pegar esse vetor 2, 3 e vamos começar fazendo o produto interno com o vetor 1, 1, que é o primeiro vetor da nossa base B. Então, a gente vai pegar esse termo aqui e vamos substituí-lo aqui no lugar do 2, 3. Pelas propriedades que a gente acabou de ver nos slides anteriores, quando eu tenho aqui uma soma de dois vetores, produto interno com o terceiro, a gente pode abrir essa soma. Então, a gente vai escrever o produto interno do x1, 1, 1 com o meu vetor 1, 1 e a gente vai pegar o do x2, menos 1, 1 produto interno com o meu vetor 1, 1. Então, eu vou escrever aqui de novo o produto interno que a gente está fazendo e a gente pode fazer o seguinte agora também. A gente pode pegar o x1 e o x2, que são duas constantes, e colocá-los para fora do nosso produto interno. Se vocês repararem aqui, esse produto interno aqui é o produto interno dos vetores da minha base B, que a gente já viu como a nossa base é ortogonal. Esse produto interno dá zero, então, este termo ali está zerado. Se a gente isolar o x1, a gente tem, então, o x1 como sendo igual ao produto interno do meu vetor 2, 3, que é o vetor que a gente está querendo escrever na base B, com o primeiro vetor da minha base B, dividido pelo produto interno do vetor da base B, do primeiro vetor, por ele mesmo, ou a norma do primeiro vetor. Ok? Se a gente fizer o mesmo cálculo, agora, pegando o nosso vetor 2, 3, produto interno com o segundo vetor da base, que é o menos 1, 1, a gente vai chegar, então, nessa expressão do x2 aqui. A gente tem o produto interno do meu vetor 2, 3, com o menos 1, 1, que é o segundo vetor da base, e dividido pela norma do segundo vetor. Se vocês efetuarem os cálculos desses produtos internos, nós chegamos nos valores de x1 e x2 como sendo 5 meios e 1 meio. Então, portanto, o nosso vetor 2, 3, escrito na base B, é dado por 5 meios, 1 meio. Mas se a gente tiver um x3, um x4, um x5, como é que a gente pode escrever de uma forma genérica como calcular os valores de x? A gente coloca aqui, então, generalizando. Vamos imaginar uma base B que tenha vetores V1, V2, V3, Vn, e essa base ortogonal. Vamos pensar em W como sendo um vetor qualquer de um espaço vetorial V com produto interno. Então, o nosso W vai ser escrito como x1, vetor 1, primeiro vetor da base, x2, V2, mais xn, Vn. Então, o xi, x1, x2, x3, vai ser o produto interno do W, que era o equivalente do nosso vetor 2, 3, e produto interno com o VI, que é o primeiro vetor, o segundo vetor, o terceiro vetor, que a gente estiver calculando, dividido pela norma aqui do vetor da base que a gente estiver trabalhando. Então, se tiver x1, x2, x3, fica aqui a regrinha, então, para vocês fazerem esse cálculo. Bom, a gente só pode fazer esse cálculo se os vetores da base forem ortogonais. E se os vetores da base não forem ortogonais? Esquece, esse método a gente não vai poder fazer. Mas existe algum método que a gente possa utilizar para tornar os nossos vetores de uma base, da nossa base, que não é ortogonal, transformá-los em uma base ortogonal? Como é que a gente pode fazer isso? Existe, sim, um método para fazer isso chamado do método de Gramsci-Mitt. Como é que a gente faz isso? Vamos imaginar que você tem uma base, vamos chamar a base A, V1, V2. E essa sua base A, V1, V2, ela não é ortogonal, ok? E a gente quer transformar essa base A numa base B, V1 linha, V2, opa, V2 linha, sendo que V1 e V2 linha é uma base ortogonal. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, o V1 linha a gente vai manter igual ao V1. E o V2 linha a gente vai calcular por essa expressão aqui, ok? Uma vez que a gente calcular o V2 linha por essa expressão aqui, a gente vai normalizar o V1 linha e o V2 linha, ou seja, transformá-los num vetor unitário, ok? Como é que a gente faz para transformar um vetor num vetor unitário? Vamos chamar esse vetor unitário de U agora para poder distinguir do V1 e do V1 linha. A gente vai pegar o vetor e dividir pelo tamanho dele, pela norma dele. E a mesma coisa com o segundo vetor. Eu vou pegar o meu vetor V2 linha e vou dividir pela norma dele. Em termos de conta, como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar um exemplo, então, numérico. A gente tem uma base B, 2, 1, 1, 1. Se a gente fizer o produto interno dos vetores dessa base, a gente vai perceber que não dá zero. Então, essa não é uma base ortogonal. e a gente quer, então, transformá-la agora numa base ortogonal. Então, o nosso V1 linha vai ser igual ao nosso V1. Então, esse aqui vai ser o V1 e esse aqui vai ser o V2, ok? Então, o nosso V1 linha vai ser o vetor 2, 1. Vamos mantê-lo e vamos fazer a transformação no segundo vetor para ele ficar ortogonal o primeiro que a gente já tem. Então, a nossa regra é dada da seguinte forma. Então, eu tenho o V2 linha vai ser o V2 menos a divisão de produto interno V1 linha. Então, vamos lá. O V2 é o nosso vetor 1, 1 menos o produto interno do V2 com o V1 linha. Então, é o 1, 1 com o 2, 1 e dividido pelo produto interno do V1 linha com o V1 linha. Então, 1, 1 com 1. Tudo isso multiplicado pelo V1 linha que é o nosso vetor 2, 1. Se vocês fizerem o cálculo, tá? Isso aqui vai dar um número. Então, eu tenho um vetor menos um número vezes um outro vetor. A gente chega aqui que o V2 linha é menos 1 quinto, 2 quintos. E aí, agora, a gente só normaliza os dois vetores. Então, o meu V1 linha é o vetor 2, 1 dividido pela norma dele, tá? Então, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado raiz. Efetuando o cálculo, a gente tem aqui o nosso primeiro vetor da nova base, ok? E fazemos o mesmo processo para o V2 linha, tá? Então, eu pego aqui o meu vetor V2 linha dividido pela norma dele. Então, menos 1 quinto ao quadrado mais 2 quinto ao quadrado, tiro a raiz. e chegamos aqui ao nosso segundo vetor. E aí, sim, eu tenho agora uma base que é ortogonal e que eu posso utilizar para escrever qualquer vetor nessa base, ok? Na próxima videoaula, a gente vai apresentar algumas aplicações, ou seja, onde que eu posso utilizar na prática essa questão do produto interno, ok? Nos vemos, então, na nossa próxima videoaula. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti